Olá, sou a Priscila. E agora, pra finalizar essa foto aqui, só alguns detalhezinhos, a gente vai fazer um pouquinho do claro e escuro de tratamento de imagem. Então, como eu faço? Pra começar aqui, eu vou duplicar a camada, vou colocar um filtro, eu sempre uso o camera roll, tá, gente? Eu vou diminuir a exposição da imagem inteira, ok? Venho aqui no pincel. E aí, eu vou tirar essa exposição, deixa eu colocar aqui, eu vou voltar com a iluminação na pessoa, tá? Aí aqui, gente, o que eu faço? Os brilhinhos, eu vou voltar com a iluminação nela, que eu quero que a modelo, a pessoa, fique iluminada. É só um efeito de iluminação. Aqui, eu já voltei, deixa eu colocar um pouquinho, aumentar a opacidade. Aí aqui, eu vou diminuir, e eu vou voltar aqui, vou colocar um pouquinho maior. Ops, muito. Só pra dar um ajustezinho, pra não ficar aquela dureza, sabe? E aí, aqui, bem devagarzinho. Vou voltar. É claro, mais uma vez, aqui eu tô fazendo rapidinho, pra vocês verem como que eu faço. Aqui, eu achei que ficou muito forte, eu vou voltar. Aí, se vocês quiserem dar um toque a mais, o que que eu faço? Eu venho aqui, calma, deixa eu dar a imagem. Veio na exposição, coloco um brilho, diminuo o meu pincel. Ops, diminui muito, muito ainda. E aumento as áreas de brilho. Só pra dar um charminho a mais. Ok? Aí, eu venho aqui no filtro, adiciono uma temperatura, faço uns ajustes. Eu gosto muito de colocar um realce, olha, pra um brilho maior na imagem. Vem na exposição, ajusto um pouquinho, e ok. E vou salvar a imagem, tá aqui. Bom, isso daí, essa minha contribuição, conforme eu falei aqui pra vocês. Curtam, deixem seus comentários aqui, ajude a divulgar. Eu vou fazer mais vídeos, conforme eu falei nos grupos. O que vocês quiserem aprender, o que eu puder contribui, eu tô à disposição. Um abraço e até a próxima.